E aí galera, estamos começando mais um Treta Rock Show E no programa de hoje, edição Stifler's Fest 63 de Rio Pardo, Mastodonte de Vernâncio Aires e Stifler's E a apresentação ficou a cargo da Paola Severo Então confere aí, nós estamos começando mais um Treta Rock Show Pizzayu, véio! Para! Boa noite, amigos do Treta Rock Show A gente está aqui na Stifler's Fest Que está acontecendo na Dublin Hoje é um dia de cerveja liberada, Heilig Agora a gente vai falar com o nosso amigo Samuca E aí Samuca, depois de viajar pelos Andes Como é que está sendo vir aqui curtir a Stifler's Fest? A peça está demais, é incrível Galera, é meu primeiro copo, então eu não estou bêbado ainda Então a minha entrevista não vai ser boa, é melhor eu me entrevistar de novo Quantos mais tu vai tomar antes de a gente entrevistar de novo? Ah, mais uns... Não tem limite, eu acho, né? A gente não vai botar a meta, né? A gente vai multiplicar a meta Exato Mas tem um cara que vai beber mais que eu, ó Esse é o nosso amigo Yuri Vindo diretamente do Teja aí para a Gordesce e o Versace Como é que está sendo aí a festa? Tá foda! Tá uma putaria! Mentira, não tem putaria nenhuma aqui Então agora nós vamos conversar com a nossa amiga Jéssica Granada Petri Que está aqui diretamente de Rio Pardo, né Jéssica? Como é que está sendo a festa? Está muito boa a cerveja, tá ó E como é que está a festa de boa imagia? Está legal? Todo bom Tem bastante boa imagia, Jéssica? Vários, vários, vários Tá só Vocês estão vendo que a festa está muito animada Está rolando coreografia aqui em volta E aí, Karina, conta para nós como é que está sendo a festa? Está muito bom É? E como é que é ser eleita a rainha das trevas da festa? Não sei, não tenho o que comentar sobre isso Mas conta para a gente, tem bastante boa imagia? Bastante cerveja boa, música boa É, música boa A primeira banda lá de Rio Pardo é massa, né? Sim Muito bom A gente está aqui com a nossa amiga Ana Paula Tomé Soares Também diretamente de Itajaí É uma estrela internacional da SuperSat Vai contar para a gente como está a saudade dos gatos que ficaram lá em Itajaí Ai meu Deus, eu estou morrendo de saudade deles Louca para eu voltar para casa Mas ao mesmo tempo está muito bom estar aqui com toda a galera Matando a saudade do pessoal Da SuperSat Que a gente não veio ano passado Estamos aqui esse ano de novo Tá, e aí como é que é rever a galera Toda essa loucura? Vocês sentiram muita falta da gente? Talvez é o que a gente mais sinta a falta lá é do pessoal daqui Agora a gente vai falar com a Rafa Que é a rainha da portaria Está cuidando da entrada aqui hoje Tem muita gente maneira, muita gente bêbada Como é que está? Conta para nós Ah, não sei Cadê a Mari? Ah, no banheiro É? Vamos esperar a Mari voltar então Agora estamos aqui com o nosso amigo Igam Rodrigo Cam O rei da SuperSat Vai contar para nós como é que foi organizar essa festa linda Cara, foi uma loucura isso aqui, cara Essa quarta de ver feste É de longe a maior que a gente organizou Porque a gente passou do open bar de Polar Para o open bar de Heinegg Tipo, é um, vários degraus acima Degraus, degrais? Degraus? Degraus Meses e meses trabalhando, organizando, pensando em tudo Fazendo tudo realmente sair da cabeça e acontecer aqui mesmo Está demais Quantos litros de Heinegg a gente tem hoje? Cara, é mais de uma tonelada de Heinegg É muita Heinegg, cara Depois filmam os barris, sabe? Porque vai, é lindo E até que horas você acha que a gente fica aqui hoje? Cara, eu quando o sol nascer eu acho que vou sair, mano Eu não sei ainda Porque vai ter muita Heinegg Não vai acabar nunca isso aqui Matheus Conta pra nós Como é que está o atendimento aqui da Copa? Está genial Um atendimento maravilhoso Pessoas maravilhosas Uma festa maravilhosa Não podia ser diferente, né? E a Heinegg, está massa? Sempre, né? A melhor cerveja da cidade Há controvérsia, mas a melhor cerveja da cidade Mariana Mariana Mari, melhor pessoa da SuperSat A mina da entrada, que faz dancinha Vai contar pra gente como é que é trabalhar de novo na SuperSat Tu que já é uma figurinha carimbada Não sei, eu não lembro Tu não lembra? Então conta pra gente uma receita de... As pessoas estão se arrastando aqui pra entrar no bar Porque a loucura pela cerveja está muito grande Quê? Conta pra gente uma receita de pão, então Que isso tu sabe Ela está fazendo gastronomia Ela vai ensinar uma receita como... Vai farinha Farinha, água Ovo Fermento, ovo Viu? Treta Rock Show também é cultura Se você quiser aprender a fazer um pão, segue a receita da Mari Vai alimentar o resto Conta pra gente de onde o senhor veio internacionalmente pra ajudar a servir aqui na SuperSat Eu sou da Escócia mesmo Vem 35 anos atrás Eu estou aqui o mais brasileiro hoje em dia do que a Escócia Meus filhos estão aqui, eu sou brasileiro, não, não sou brasileiro, eu sou gaúcho, e gaúcho vocês estão, mas eu sou gaúcho, e coração, eu adotei ser gaúcho, estou feliz, e vendo isso aí hoje, com meu filho, é maravilhoso, maravilhoso. Fábio Laiva, conta pra nós como é que foi trazer a Heiling aqui, esse monte de sábado, pra fazer a alegria do pessoal. Bom, acho que todo mundo gosta de tomar uma cerveja boa, acompanhada de uma música de qualidade, né, então, e é copado também a ideia do open bar, que open bar é uma coisa que não tem muito limite, e o ser humano normalmente não tem muito limite pras coisas que faz, Então, unindo-se ao rock'n'roll, a cerveja lupulada, de verdade, não aquela coisa feita de milho, essa coisa toda a gente juntou, e uma coisa só, que foi a festa, fez com os festas quatro. Espero que tenha muito mais dessas edições, e vai ter, vai ter com certeza, só esperar. Agora a gente vai conversar com o cara que dá as melhores entrevistas do treta rock'n'roll, Alex, conta pra nós como é que tá sendo a festa desse ano. Ah, tá muito triplo, porque, tipo, tá tendo uma galera bem diferente, assim, tipo, achei muito massa, assim, o pessoal que eu nem conhecia, assim, e o som das bandas tá muito legal. Sim, mas talvez não esteja tão boa, porque tu tá conseguindo dar entrevista ainda. Oi? Não deve estar tão boa, porque tu ainda tá conseguindo dar entrevista, nos outros anos tu nem conseguia. Não, mas isso é relativo. É relativo. A gente tá aqui agora com a Lichelle, que ela nunca foi em nenhuma festa de rock, conta pra gente como é que tá sendo a tua primeira experiência com os roqueiros do Santa Cruz. Bom, tá sendo um pouco diferente, realmente, eu nunca tinha vindo numa festa de rock, mas tá sendo muito show, bem bacana, bem legal. E como é que tá sendo a Hayley, que tá bem gelada? Ah, tá ótima, perfeita, como sempre, né? Ótima. Obrigada. Agora a gente vai conversar com a Lauren, que é Teacher, namorada de Lombretta e Bud or Blender. Então, agora pra gente, como tá sendo aí, super fácil. Até agora, o Shifflash tá sendo a melhor de todas, as bandas tão maravilhosas, muita cerveja liberada por todo mundo, tá top, muito bom. Agora a gente vai falar um pouquinho com a banda Mastodonte, de Vanessa Suárez. Uma segunda banda a se apresentar hoje. Então, há quanto tempo a Mastodonte existe já? Ah, vai fazer, já faz três anos, desde 2013, outubro de 2013, a gente fez, começou a tocar e ensaiar sem muita pretensão, assim. E como estão as músicas autorais da banda? As músicas autorais, geralmente, o nosso colega aqui, como é que tá o nome mesmo? É Eduardo. É Luiz, Luiz Eduardo. Geralmente, geralmente, o Luiz chega com uma ideia e a gente trabalha ela no ensaio, vai lapidando até chegar num denominador comum. E, posteriormente, a gente entra em estúdio, trabalha elas mais ainda, geralmente... O Samuel Potin é um brother muito grande. Quando eles vão tocar lá em Venâncio, ele é o guita da Play Sound, é um baita de um brother. Ele, a mana dele, a Tairine, o João, os caras são... É massa pra caramba e é muito massa a gente vir tocar aqui. Toma no cu disso. Mas é muito massa a gente vir tocar aqui e ter uma receptividade tão boa quanto foi hoje. Inclusive, vocês, eu acredito. Mas foi massa pra caramba. E a gente espera vir muito mais vezes pra cá. E brincadeira, bicho! Essa feira, brincadeira, ó! Um louco, bicho! E a gente espera vir muito mais depois. E aí A gente espera vir muito mais tempo, E aí E aí E aí Tá esperando vir mais tempo, Um louco, bicho! E aí Amém. 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 Agora a gente vai conversar com a banda 63 que veio derrubada e foi a primeira banda a se apresentar aqui na Esports Fest. O Fausto, que é o Ian Anderson, da 63, vai contar pra nós quanto tempo a banda existe. Nossa, é uma banda... faz pouco tempo que existe. Ela já existe há mais tempo. Há quanto tempo existe o M3? Quanto tempo a banda existe? Na verdade a banda já tem uns... mais de 15 anos, na verdade, né? Mas agora que a gente resolveu fazer música própria, né? Que antes a gente estudou, percorreu por música cover, vários estilos, né? Estilos de todos. Chegamos à conclusão de que tínhamos que fazer música própria, música autoral. E agora que é o nosso lançamento, hoje, das nossas músicas próprias. Que antes? Tu vem cá. Eu quero saber como é que é ser o girl power dessa banda. Ah, é massa porque eu mando na galera, tá ligado? Mentira, zoeira. Eu sou a mais nova de todos. Aham. E todos são meus primos e meus irmãos. Então eu cresci no mundo da música, então... É muito massa. Eu sou a única menina de todos. É muito massa, é muito massa. Quem mais é da banda? Tem muita gente aqui. Todo mundo é da banda? Vocês são da banda? Conta pra gente como é que vai se apresentar aqui na Estivarçoide. Como? Como foi se apresentar aqui na Estivarçoide? Como tava o clima? Tava perfeito. É uma reunião de família. Primos, irmãos e amigos que todos se criaram em Santa Maria. Então, tava perfeito. Na verdade, é uma função dupla pra mim hoje, né? Aqui. Porque eu também ajudei o pessoal pra fornecer a cerveja. Então, a cerveja foi garantida pela galera que eu ajudo. É muito massa. Água a gente, né? Então, Então, galera, esse foi o Treta Rock Show, edição da Ex-Jubo Anfate, que aconteceu aqui na Dublin. Eu sou a Paola Severo e estive aqui com vocês, entrevistando, contando um pouco como foi essa festa louca, arregada muito, a Heiling liberada e espero voltar aqui numa próxima oportunidade. Se inscrevam no canal do Treta Rock Show, se curtir, dá um like, compartilha nas redes sociais, que é para ajudar o trabalho do Top, que está muito massa. Até a próxima! Beijo! Sinta-se na mira final, você tem o seu fim. E eu não quero te jogar nas armadilhas, mas cansei de ser herói nas guerras perdidas. E eu não quero perguntar, será mentira? E aí E aí Tchau.